Olá meus amados, voltamos aqui para a nossa segunda parte, né? Para continuarmos, nomenclatura dos ácidos. A gente parou, foi aqui ó, ácidos com nox, metais, ácidos com metais de nox alto. Então nós vamos aqui agora para nox que coincide com a família. Se você observou aqui nessa tabela, os maiores nox, mais 5, mais 6, mais 7, tem um final ícone. E os menores nox, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, tem um final uso, certo? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que os elementos da família 7A, por exemplo, o maior nox possível para ele é mais 7. O cara da família 6A, o maior nox possível é mais 6. O carinha da família 5A, o maior nox possível para ele é mais 5. Então o cara da família 4A, o maior nox possível para ele vai ser mais 4. E o cara da família 3A, o maior nox possível para ele vai ser mais 3. E quando aparecer esses nox aqui, meu amigo, o final sempre tem que ser ícone. Então, Sandrão, você deve estar pensando, quando for carbono, boro, que é da família 4A e 3A, eu não posso colocar o final uso? Não. Porque o cara da família 4A, o maior nox dele é mais 4, tem que ter o final ícone. Quando o cidadão é da família 3A, o maior nox é mais 3, também tem que ter o final ícone. São casos particulares. Então se você fizer o nox do broma aqui, olha só, o hidrogênio é mais 1. Uma vez 3, 3. O oxigênio é menos 2. Duas vezes 3, 6. Para dar 0, mais 3. 3 dividido por 1, 3. Só que o boro é da família 3A. Então se ele é da família 3A, o final dele vai ser ícone. Então esqueça aquela tabela de lá, tá? Então esse aqui é o ácido bórico. É boro, tiro, e boto o final ícone. Aqui no carbono, mesma coisa. O nox, se fizer o nox aqui, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Aqui vai ser mais 4. Se você fosse pelaquela tabela, você ia errar. Porque mais 4 lá, o final é ozu. Então esse aqui é o ácido carbônico, certo? Final ícone, certo? Botei esse aqui, é mais difícil de cair, do silício, mas nunca sabe. Uma vez 4, 4. Duas vezes 4, 8. Para dar 0, aqui é mais 4. Só que o silício também é da família 4A. Então o nox vai ter o final ozu. Foi o maior nox possível para ele. Então ele é o ácido silício, silícico, silícico, certo? Beleza, meus amados? Ok? Então muita atenção quando o elemento químico for da família 4A ou 3A, certo? Ele não obedece àquela lá. Sandrão, mas se eu fizesse o nox do boro, por exemplo, e não desse mais 3, desse mais 4, não dá. Não tem como dar. Porque o maior é mais 3, porque ele é da família 3A. Mas se der menor que mais 3, aí você bota o final ozu, ficaria boroso. Se der menor que 4 para o carbono, carbonoso. Se der menor que 4 para o silício, silicoso. Certo? Beleza, meus amados? Ok? Vamos para a próxima aqui. Ácidos onde o átomo central tem o mesmo nox. Acrescendo o prefixo orto, meta e piro. Aqui é o seguinte. Se você for fazer o nox aqui, você vai observar que o H3PO3, o fóssil, vai ter nox mais... Esse cara vai ter nox mais 5, esse vai ter nox mais 5, esse também vai ter nox mais 5. Se eu fazer uma vez 4, 4, 2, 7, 14. Então em cima vai ficar mais 10, 10 por 2 dá 5. Todos eles, como deu mais 5 para o fósforo, o final é ácido fosfórico. Todos eles são ácidos fosfóricos. Sandro, mas aí é que tá, eu tô no laboratório. Tem o nome lá no frasquinho. Vai ter ácido fosfórico, vai ter a fórmula molecular dele. Como é que eu faço para diferenciar o ácido fosfórico desses três aí? Qual será o desses três? O primeiro é chamado de orto-fosfórico. Não é obrigado a colocar. Desculpa. O primeiro é chamado de metafosfórico. O do meio é chamado de orto-fosfórico. E esse é chamado de pirofosfórico. Mas por que Sandro tem esse prefixo orto-meta-pirofosfórico? Certo? Por que isso? Eu vou explicar para você. Eu vou dar uma adiantada aqui. Vou pegar uma folha de papel em branco. Aqui, vou pegar uma folha de papel aqui, para fazer para você. Olha só. Presta atenção agora. Por que orto-fosfórico, piro e meta? Nós vamos dar uma estudada agora no que a gente chama de grau de hidratação dos ácidos. O grau de hidratação é uma forma de classificar um pequeno grupo de oxiácidos por meio de quantidade de moléculas de água. E que podem ser extraídos de sua molécula. Por exemplo, o orto. O prefixo orto. Deixa eu apoiar aqui melhor o prefixo orto. Certo? O prefixo orto. Ele é o grau de maior. Está difícil aqui, hein? Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. É o que tem, é o prefixo que é dado para a molécula que tem maior grau de hidratação. De hidratação. Certo? O prefixo meta, ele é dado para quem tem o menor grau de hidratação. Hidratação. Sandrão, e o prefixo piro? E o prefixo piro? Logicamente, o prefixo piro é para quem tem grau de hidratação intermediário. Grau de hidratação intermediário. 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 Certo? Beleza? Então, vamos fazer aqui. Então, o nome meta e piro depende do orto. Certo? Então, o que é um meta? Por exemplo, um meta, vou pegar aqui o orto fosfórico. Certo? Então, vou pegar aqui. Eu tenho aqui o orto fosfórico. Certo? Menos uma molécula de água. Ele vai produzir HP... Desculpa. Eu vou apagar aqui. Esqueci aqui. É o H... Deixa eu apagar tudo que é melhor. Vou botar aqui. Esse aqui é o H3. Eita, 3 feio. H3PO4. Menos água vai dar... 3 águas aqui. 3 menos 2 vai dar 1. Só que eu não vou botar aquele 1 ali, né? Água, oxigênio. 4 menos 1 vai dar 3. Então, boto o 3 aqui. Certo? Então, esse aqui... Esse aqui quem é? Esse aqui é o orto. Esse aqui é o orto. Quem é esse aqui? É o meta. Então, resumidamente, o meta é uma molécula de orto menos uma molécula de água. É uma molécula de orto menos uma molécula de água. Quem é o piro, Sandrão? Quem é o piro? Para eu formar o piro, eu tenho que somar duas moléculas de orto. Duas moléculas de orto. Aí eu vou formar aqui o H. Vou somar aqui. 3 mais 3. 4. 3 mais 3, 6, né? 6. 6. P, 1 mais 1, 2. E o oxigênio? 4 mais 4, 8. Menos uma molécula de água. Isso aqui vai dar... Se eu tirar 6 hidrogênios menos 2 da água, 4. A água não tem fóssil. Então, continuo o P, 2. 8 menos 1, 7. Então, eu tenho aqui 2 orto menos uma molécula de água vai dar o piro. Então, Sandrão, quem é o piro? O piro é a soma de 2 orto menos uma molécula de água. Ele é o piro. Quem é o meta? É o orto menos uma molécula de água. Certo? Beleza? Agora, vamos aqui escrever para vocês, no cantinho aqui, todos os mais conhecidos, né? Os oxiácidos considerados orto. Quem são os considerados orto? Eu vou botar aqui, ó. O H3PO4. O H2CRO4. O H3PO3. O H3... Eita, 3 feio. O H3ASO4. Daqui a pouco eu vou dizer o nome de todos eles, tá? O H3SBO4. E o H4SIO4. Como é que ele se chama, Sandrão? Vou dizer para você agora. Esse aqui a gente já conhece, né? Esse é o famoso ácido fosfórico. Beleza? Esse aqui é o ácido crômico. Então, Sandrão, você quer dizer que do ácido crômico... Esse aqui é o ortocrômico. Existe o metacrômico e o pirocrômico. É esse mesmo. Certo? Esse a gente viu agora recentemente. É o ácido bórico. Ortobórico, né? Se eu fizesse ortobórico. Então, existe o metabórico e o pirobórico. Esse aqui, a gente fez também ali. É o ácido... Ácido arsênico. Então, esse é o orto-arsênico. Quer dizer que existe o... Se você tirar uma molécula de água daqui, desse cara aqui, você vai ter o meta-arsênico. E se você somar os dois e tirar uma molécula de água, você vai ter o piro-arsênico. O mesmo raciocínio para esse cidadão aqui. O H3SBO4. O SBO antimônio. Então, vai ficar... Esse é o ácido antimônico. Quase não deu aqui, né? Antimônico. E esse é o ácido silícico. Quer dizer o quê? Que existe... Esse é o orto-silícico. Então, existe o meta-silícico e o piro-silícico. É só fazer a mesma coisa. Se você quiser saber quem é o piro-crômico, qual é a fórmula dele, é só pegar... Fazer igual eu fiz aqui. Pega dois orto-crômicos. Depois, tira uma molécula de água e você vai ter a fórmula do piro-crômico. Certo? Ah, eu quero saber, Sandrão, qual é a fórmula do meta... Do meta-antimônico. É fácil. Você pega lá o antimônico, bota aqui, tira uma molécula de água. A fórmula molecular que der aqui é o meta. Meta-antimônico. Certo? Então, está aí um aprofundamento em massa para vocês. Estão todos aí. Se você não sabia como é que era, por que orto-meta e piro, já está aí para você. Certo? Então, voltamos para cá. E voltamos aqui para encerrar a parte do tio. Ácidos que um átomo de oxigênio foi substituído pelo átomo de enxofre. Ele recebe o prefixo de tio. Então, vamos lá. Esse de cima aqui, a gente já conhece ele. Ele é o ácido sulfúrico. Sulfúrico. Mas observe que aqui eu tenho quatro hidrogênios, quatro oxigênios. Aqui eu tenho três oxigênios. Aqui eu tinha um enxofre e agora eu tenho dois. Ou seja, daqui para cá, houve a substituição de um oxigênio por um enxofre. Certo? Então, aí agora eu vou ter que ter o prefixo tio. Então, esse cara vai se chamar ácido tiosulfúrico. Lógico. E aqui eu vou ter que botar dois S. Então, vai ficar tiosulfúrico. Olha que massa. Certo? Esse aqui, que tem o cianeto, né? Tem o cianeto e o oxigênio. Ele se chama ácido cianico. Certo? Ácido cianico. Observe que eu tirei daqui para cá, eu tirei o oxigênio e entrou um enxofre. Certo? Então, agora ele vai se chamar ácido tio cianico. Ok, meus amados? Então, quando é que você bota o prefixo tio? Ah, é por causa do tio Sandro. É não, meu filho. É porque, infelizmente, queria muito ter recebido essa honra. É porque tio é quando você tira o oxigênio e bota no lugar um enxofre. Por isso que existe na química orgânica, na química orgânica, existe o tio álcool e o tio éter. Que a gente vai estudar aí, tendo tempo, né? Minha ideia é que eu faça um curso completo para você, mas vai levar um tempo. Tem que ter um tempinho para colocar todas as nomenclaturas. Certo? Beleza? Então, a gente para por aqui e vamos para a nomenclatura no próximo vídeo, nomenclatura das bases. Ok? Ok? Obrigado.